A última a sair fecha a porta, mas uma atriz anunciou que saiu da Globo. Nessa segunda-feira, foi a vez de Flávia Alessandra anunciar sua saída da emissora após 34 anos. A atriz decidiu largar tudo para trabalhar ao lado de seu marido, Otaviano Costa, em um novo reality show. Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo de televisão, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Eu sou muito grata e portas abertas para ambos os lados, para um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho dar uma notícia para vocês, porque eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon, junto com o My Love, Otaviano, Temptation Island. Era um desejo antigo meu e um novo ciclo se abrindo. Eu estava querendo dividir com vocês e ouvir vocês também. Então coloque lá nos comentários que eu estou curiosa e a gente já começa a filmar esse mês.